Agora é hora da nossa coluna de política aqui no Correio Manhã e o Lázaro Farias faz uma análise da entrevista do candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga, que deu entrevista à rádio noventa e oito FM. Oi Lázaro, bom dia pra você, bem-vindo meu irmãozinho. Oi João, bom dia pra você e pra toda a nossa audiência. Bolsonaro em solo paraibano daqui a pouco. Visita a João Pessoa, que nós já anunciamos ontem. Só que ontem também nós conversamos com Marcelo Queiroga, candidato à prefeitura de João Pessoa, o homem que provocou o segundo turno da eleição aqui da capital. E a gente quis saber exatamente qual é a expectativa dele, Marcelo Queiroga, quanto a essa visita de Bolsonaro aqui. E ele confirmou aquilo que a gente antecipou na coluna de ontem. É a tentativa do ex-ministro Marcelo Queiroga de conquistar votos do centro, da direita, dos conservadores, dos cristãos, que ainda não votaram nele no primeiro turno da eleição. Teve gente que não votou e Marcelo Queiroga fez uma conta que deixa isso muito claro. Ele teve 21% dos votos e Bolsonaro em 22 teve 49. A tentativa é essa, é olhando para o líder, o eleitor, se sentir motivado, o eleitor que ainda não votou em Queiroga e é da direita, se sentir motivado para dessa vez votar. Foi o que Queiroga disse. Confira na tela. Naturalmente que o presidente Bolsonaro teve uma votação muito expressiva em 2022, 49,9% dos votos de João Pessoa e nós atingimos cerca de 21%. Então isso não é uma conta matemática, até porque são eleições diferentes. Mas sem dúvida a presença do presidente Bolsonaro aqui fará com que um contingente cada vez maior de eleitores simpatizantes dele confie o seu voto também em Queiroga. Tá aí minha gente, Marcelo Queiroga também anunciou com exclusividade no Correio Debate que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fará mais uma visita à capital da Paraíba. Será logo, no dia 22, e aí a tentativa é conquistar o voto feminino para Marcelo Queiroga. No pingo do meio-dia no Correio Debate, toda a repercussão da visita de Bolsonaro em João Pessoa e mais assuntos da política paraibana e do Brasil. Tá todo mundo convidado. Eu volto com você no estúdio, João, e até amanhã. Valeu, Lázaro. Um abraço pra você ainda sobre esse tema, ainda sobre política, no próximo sábado, dia 19 de outubro. A TV Correio irá realizar o debate com os candidatos à prefeitura. Aqui de João Pessoa, Cícero Lucena e Marcelo Queiroga vão expor suas propostas e disputam a preferência do eleitor nesse segundo turno. Hermes de Luna e toda a equipe de política no sistema Correio de Comunicação vão conduzir o programa a partir das nove horas da noite. Eleições 2024, o voto é na Correio.